Pessoal, esse bacon aqui, tá? Ele é extremamente macio e saboroso, tá? Ele derrete na boca. Muito bom! Isso é porção pequena, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Menor do que isso é você não comer. Isso aqui é arroz também, porção pequena. Isso aqui ele tem carne de porco, tudo no marinado. É o caldão com arroz. É um sabor irresistível. Somente aqui em Taiwan você consegue comer essa comida aqui deliciosa, gostosa e bem acessível ainda. Esse ovo aqui, cozido desse jeito, realmente ele tem um sabor, assim, muito suave e bem temperado. Sopa gostosa. Agora, essa sopinha com essas almônicas aqui, isso aqui é tradicional local. Irresistível. A sopa, melhor ainda. Adoro. É isso aí. Bom já tá pra galera aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.